Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapores Divina e mais um vídeo da nossa série Inside Blank para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer uma uva branca, considerada muito antiga, cuja origem dizem ser grega, mas que é muito cultivada no sul da França. E tem um nome que eu adoro pronunciar, Bourboulang. A Bourboulang também é conhecida com outros nomes, como por exemplo, Perloublanc, Blanquette, Bourboulang, Bourboulenco, Bourboulen, Claret Doré, Picardin, Rousset, entre outros. Suas uvas caracterizam-se pelos bons rendimentos e excelente resistência contra as pragas e os ataques do fungo da podridão. Possui um amadurecimento tardio. E para inúmeros produtores é bom, visto que a fruta consegue manter melhor seus níveis de acidez, principalmente em regiões com climas mediterrâneos, quente e seco. Essa variedade é muito utilizada na produção de vinhos de corte nas zonas de Languedoc-Roussillon, Vale do Rhone e Provence. Podemos encontrá-la em inúmeros vinhos brancos, como por exemplo, os tradicionais Chateauneuf-du-Pape, La Clappe, Corbière, Bandol e Minervois. As principais variedades que encontramos ao lado da Bourboulang são as uvas Grenache, Blanc e Claret. O papel principal da Bourboulang nos blends é adicionar uma excelente acidez e uma estrutura equilibrada, bem como é capaz de oferecer também alguns sabores picantes e complexos. E como eu sempre digo, é importante a gente conhecer as características da uva, porque isso acaba ajudando na nossa degustação de vinhos. E esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre essa uva, a Bourboulang. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever também aqui no nosso canal, que a gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos bichos. Um desafio que a gente aceitou de fazer 365 vídeos e disponibilizar para você um vídeo a cada dia do ano, para que você possa aprender sobre vinhos de uma forma simples e descomplicada. E se você quiser fazer parte também da nossa lista VIP aqui em algum lugar do vídeo, vai ter um link ou então no post lá na descrição. você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book, o seu espaço para se tornar uma expert em vinhos. Sem contar que você vai estar sempre atualizado com as dicas aqui do nosso canal, do nosso blog e da nossa iniciativa de Anoturismo aqui na Itália. Bem, eu te aguardo amanhã para mais um vídeo aqui do Inside Line, para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos jeans. Tchau!